Considerando P, Q e R são proposições conhecidas, julgo o próximo item. No final aqui eu trouxe uma questão da última prova do DPEM, lá de 2013. Essa questão estava lá. A proposição tal, tal, tal é equivalente à proposição. Galera, vamos trocar uma ideia sobre as equivalências. O que significa dizer que é equivalente? Significa dizer que é igual. Falar que é equivalente significa dizer que é igual. Tem a mesma tabela verdade. As equivalências que caem em prova relacionam-se a então. Só que essa daqui você tem que aprender a ler. Eu vou até colocá-la aqui. Negação de P, então, Q ou Q. Quando ele fala que é equivalente, nesse caso, ele está falando que é igual. A P e não Q. Opa, é não Q, né? Não Q. P e não Q. Está falando que é igual. Está bom? Está falando que é igual. É isso. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui para a gente? A negação de P, então, Q ou Q é igual a P e não Q. E aí, galera? O que você marcaria nessa questão? Joga aí para mim. O que você, que está assistindo a aula agora, marcaria nessa questão? Fala para mim. Fala que eu quero te ouvir. Vai lá. Joga aí. Essa é boa. O que você marcaria aí? Joga aí. Estou vendo aí vocês. Tem um delay. O que você marcaria? Está dizendo que é igual. O que você marcaria aí, galera? Fala para mim. Certo ou errado? E aí? É igual. Certo ou errado? Vamos lá. Você tem que saber ler. Botou isso na frente, significa que é a negação. Negação, beleza? Botou isso na frente, significa que é a negação. Ele está pedindo a negação desse cara. Deixa eu apagar isso aqui. Está pedindo a negação desse cara. Show? Está pedindo a negação desse cara. Está legal? Se ele está pedindo a negação desse cara, você pode fazer de duas formas. A Rebeca botou, faria a tabela verdade, que tabela verdade não mente. Ou, pode fazer isso aqui, a negação. Vem comigo. Como é que é a negação do ou? Aqui na real, você vai negar o ou, porque primeiro tem um parênteses. Negação do ou. Você troca tudo pelo e e nega todo mundo. Então, vamos lá. Ou. Você troca pelo e e vai negar. Cara, como é que se nega o c então? Como se nega o c então? Mané, muda ele para o e. E bota p e não q. E, q. Beleza? E aí, Renato? Isso é igual? A p e não q? Isso é igual, Renato? Gente, é igual. Porque tem o lance da comutativa do e, não q e q. Isso daqui vai dar tudo falso, enfim. É igual. Mas, se você não está sentindo firmeza para fazer desse jeito, monta a tabela verdade dos dois. Vou te ensinar montando a tabela verdade porque é segurança. Isso daqui, eu já olho e sei que é igual porque tem aqui a propriedade do e. que não q e q vai ser a mesma coisa de não q. Beleza? Você, quando fizer, vai dar a mesma coisa. Não q e q. Isso daí é um exemplo de contradição. Não q, proposição e o e é contradição. Isso daqui vai dar tudo falso. E quando tu fizer p e esse, vai chegar lá. Mas, assim, está na dúvida, filhão? Monta a tabela. Vamos montar a tabela do primeiro. Ó. Monta aqui, ó. Tabela do primeiro. P. O que? Monta a tabela. Está na dúvida, eu monto a tabela. Está com dificuldade, eu monto a tabela. Começa sempre de dentro para fora. Você vai fazer primeiro aqui, beleza? Primeiro você vai fazer o parênteses. Depois você vai fazer o cochete. P, então q. Ok? Ou q. E por último, tu vai fazer a negação disso, tá? Começa de dentro para fora. P, então q. Ou q. Vamos fazer essa tabela aqui, beleza? Primeira coisa. Primeiro passo para você montar qualquer tabela verdade, tá? Primeiro passo para você montar qualquer tabela verdade. Sabe qual é o primeiro passo? É você encontrar o número de linhas da tabela verdade. Isso mesmo. Você tem que encontrar o número de linhas da tabela verdade. Show? Tem que encontrar o número de linhas da tabela verdade. Para encontrar o número de linhas, vimos hoje, 2 elevado ao número de proposições. 2 elevado ao quadrado, vão dar 4 linhas. Então eu vou ter 4 linhas. Vou montar essa tabela, porque eu quero montar a tabela com vocês. Mas aqui, você jogando nessa daqui o parênteses, e usando a propriedade que existe, tá bom? Da distributiva, você vai ver que se iguala. Os dois se igualam, tá bom? Mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe de comutativo aí. Você monta a tabela. Vamos lá. Primeiro passo é esse. Tem que ter 4 linhas. Ainda falta uma. Deixa eu apagar aqui. 4 linhas. Beleza. 4 linhas. Aí, depois disso, eu vou distribuir verdadeiro e falso aqui. Sempre começando com 1. 1 verdadeiro e 1 falso, tá? 1 verdadeiro e 1 falso. Mudou. Toda vez que mudar, você dobra o número de verdadeiros e falsos. Agora, são 2 verdadeiros e 2 falsos. Galera, assistam essa aula de tabela verdade que tem o passo a passo disso tudo. Acabou aqui, assiste. Agora, é só você ir fazendo. P, então, o quê? Vamos lá. P, então, o quê? Tem que olhar no P e o quê? Vera Ficha é falsa. Qual linha tem a Vera Ficha? Só a segunda. Então, só ela é falsa. O resto é verdadeiro. Ok? O resto é verdadeiro. Agora, eu vou ter que fazer esse cara aqui, P, então, o quê? Usando o O com o quê? Como é que é a tabuada do O? Tudo F da F. Então, vamos lá. Tudo F da F. Vem com o meu. O outro do F da F. Esse e esse. Esse e esse que eu tenho que olhar. Tem tudo F? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Tem tudo F aqui? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Lembrando que eu estou olhando essas duas, tá? Tem tudo F aqui? Não. Verdadeiro. Tem tudo F aqui? Não. Verdadeiro. Beleza? Show de bola? Agora, eu vou ter que negar geral. Vamos aí. Chegou uma mensagem importante. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que negar geral. Negar, 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 negar geral mesmo, tá? Por que eu vou ter que negar geral? Porque quando eu negar geral, pessoal, eu vou chegar à minha resposta. Correto? Então, vamos lá. De novo, você então. Vera, ficha é falsa. Vera, F, V, V. Agora, o O nesse. Tudo F da F, senão da verdadeira. A primeira. Ah, não. Eu estou olhando errado. Eu estou olhando para o P. É para olhar para o Q, cara. Por isso que estava dando merda. Falei, cara, não é possível. Estou olhando para o Q. Cuidado para o inimigo não agir, tá? Estou olhando aqui para o Q. Tem que olhar para o Q, tá? Tem que olhar para o Q. Eu estava olhando para o P, pô. Está maluco? Vamos olhar aqui esse com Q. Onde tem tudo falso? Aqui tem tudo falso. Só essa que tem tudo falso. O resto é verdadeiro, beleza? Olhei para o P. Na real, é para o Q, né? Beleza? Então, fica V, F, V, V. Agora, essa negação vai mudar o valor de geral. Vai ficar F, V, F, F. Beleza? F, V, F, F. Show? F, V, F, F. Agora, eu vou montar a tabela verdade do outro. Mesmo processo. P, Q, parênteses primeiro, negação de Q. Esse daí eu vou até aproveitar o de cima para ir mais rápido, tá? P, E, não Q. Vou até aproveitar o de cima para ir mais rápido. A gente pode ir mais rápido. Vão ter quatro linhas também. Vão ter quatro linhas também. Engole o choro e vão embora. Falei que tem um caminho mais rápido, mas aqui tu não erra também na tabela. E eu quis montar essa tabela. Mas assistam a aula que eu mostro passo a passo de como fazer isso. Ó, P, você pode olhar por cima, que é V, V, F, F. Como eu já tinha ali pronto, V, V, F, F. Tá legal? Agora, não Q. Cara, Q é V, F, V, F. Se eu negar, vai ficar F, V, F, F. Agora, qual é o conectivo que está aqui? É o E. Como é a tabuada lógica do E? Tudo V, dá V. Qual linha tem tudo V? Só a segunda. O resto é todo falso. Opa, repara. A tabela verdade nunca mente, tá? Entenda isso. A tabela verdade nunca mente. A tabela verdade desse cara é igual a desse cara. Então, elas são equivalentes? Sim. O item está certo, tá bom? Elas são equivalentes? Sim. Então, o nosso item está certíssimo. Beleza?